Não foram poucas as frases e comentários de Fausto Silva que criaram polêmica, mesmo em tom de brincadeira. Sem papas na língua, o apresentador não mete suas palavras e solta tudo o que vem à mente. Uma de suas características é brincar com a produção e câmeras do seu programa. Desde os tempos do Perdidos da Noite, exibido pela Rede Bandeirante na década de 80, Faustão chamava sua antiga produtora, Lucimara Parise, de A Produtora da Santa Ceia, referindo-se à sua idade. E assim seguia sua atração, fazendo humor autodepreciativo e falando mal de si mesmo e do próprio programa. Em sua ida para a Globo, nada mudou. O apresentador continuou com seu estilo do Perdidos, sempre brincando com a produção e com as câmeras. Um deles, Renato Laranjeira, entrava na brincadeira e todo domingo se fantasiava, servindo de escada para as piadas do Faustão. Os outros câmeras também ganharam apelidos, como Tartaruga Ninja, Nelson Au Au, Felipe Tarada da Porto de Rio de Niterói, Sassá Mutema, entre outros. Mas você sabia que por conta dessas piadas, teve um dia em que o Faustão não se deu tão bem assim? Pelo visto, quem riu por último foi o cara que era o alvo das suas piadas. Alvo preferido Em meio a tantas piadas, um membro da equipe ficou famoso, Ivalino Raimundo da Silva, o câmera gaúcho. Calado e sisudo, era o alvo preferido do Faustão na lua das piadas. Com o cara de poucos amigos, ficava parado e seguia seu trabalho, ignorando as brincadeiras do apresentador. Chamado de corno, tarado do asfalto, gaúcho do armário, mais antigo câmera da América Latina, galã de velório, entre outros, Ivalino virou um personagem do programa. Na hora do quadro, as gatinhas do Faustão também ouvia as piadas e uma trilha sonora que ia de Maísa a Agostinho dos Santos. Em 1995, o câmera finalmente perdeu a paciência e processou a Rede Globo e Fausto Silva, pedindo uma indenização de um milhão de reais por dano moral e material. Na época, o câmera afirmou não reclamar por temer represálias. A Globo recorreu alegando que não houve desrespeito aos direitos individuais do câmera e que ele teria autorizado o uso da sua imagem. Em 2003, o STF manteve a condenação à emissora e ao Faustão. Mesmo com esse processo, o apresentador continuou com seu humor, fazendo piadas e brincadeiras com a sua equipe. Ficou confuso? Uma mulher assim, perto de você? É, eu não posso olhar. Você tá que nem o galo, né, bicho? É, o galo... Em junho de 2021, Domingão do Faustão saiu do ar após 32 anos na tela da Globo. O apresentador atualmente comanda seu programa na Band. Sumiço e Morte Enquanto isso, o antigo câmera gaúcho não foi visto por muitos anos, conquistando o anonimato que sempre quis. No entanto, ele voltou a ser notícia no final de 2020, quando foi anunciada sua morte, aos 81 anos. Gaúcho sofreu do mal de Parkinson há 24 anos e foi vítima de complicações da Covid. Ele foi internado na véspera de Natal no Hospital Geraldo Ingá, em Niterói, com problemas pulmonares. No dia 28, acabou sofrendo duas paradas cardíacas e não resistiu. Então é isso. Gostaram de saber dessa história? O que vocês acham? Acham que foi justa essa condenação? Diz aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri